Olá galera do nosso lindo canal pesca e arte e tutoriais galera hoje nós vamos estar falando de linha de tens linha de tens ou seja linha de pedreiro beleza a galera usa muitas linhas aí tem diversas linhas que a galera usa para amarrar para amarrar os tens da tarrafa tem gente que usa análio né como esse aqui 050 060 né só que o jeito melhor galera já testei todo tipo de material praticamente todo tipo de material mas o melhor material que eu usei até hoje é esse aqui linha de pedreiro certo lógico que nem toda a linha de pedreiro certo para amarrar os tens são algumas marcas que eu vou estar falando para vocês hoje certo tem gente que usa análio como eu falei e tem gente que usa essa linha de seda usa uma linha mais grossa certo tem gente que usa uma linha mais grossa e que eu vi que deu o melhor resultado para a tenso de tarrafa foi essa que linha de pedreiro certo fazia algum tempo que eu estava procurando esta marca aqui galera aqui no meu ver é a melhor marca que existe hoje no mercado não tem outra melhor de todas as marcas que eu já testei essa aqui é a melhor de todas certo essa aqui que eu vinha trabalhando já alguns anos aqui no canal mostrando para vocês é boa também é boa também só que essa aqui no meu ver é a melhor linha que tem vocês podem ver que ela é até um pouco mais grossa ela é um pouco mais grossa do que a roça ó é um pouco mais grossa que pegando aqui a gente sente a textura aqui é um pouco mais grossa e essa aqui da roça galera é oito fios e essa aqui eu vou tá falando a marca para vocês daqui a pouco essa é de sete fios só que os fios dela é mais grosso do que o da roça por isso que dá uma sensação aqui no pegar aqui ó que ela é mais grossa certa roça é um pouco mais fina só que ambas são boas só que essa aqui ela dura mais ela dura mais do que essa certo aqui na Bahia infelizmente eu não tava mais encontrando essa essa marca aqui para comprar só tá encontrando aqui mais essa roça né inclusive essa aqui é um pouco até mais cara do que essa certo até um pouco mais cara a marca essa aqui galera multi fio multi fio é a marca dessa linha aqui você pode estar encontrando ela aí no nosso site de vendas aí Mercado Livre Shopping é só você ficar bastante atento essa marca se por ventura vende na tua região essa aqui é a mais indicada certo existe hoje no mercado várias outras marcas certo e eu falei no início que não serve para fazer tarrafa porque João porque é fraca tem algumas que é fraca essa linha aqui infelizmente ela não foi feita exclusivamente para fazer tarrafa certo ela é uma linha de pedreiro né às vezes as pessoas questionam mas essa linha de peça ali não é de pedreiro sim é uma linha de perder só que é uma linha de monofilamento né muito boa e muito resistente para a gente marrar os tênis da tarrafa João e se quebrar essa linha você vai facilmente corta é retira ela e coloca outra agora se você colocar essa aqui para você tirar para colocar outra meu amigo aqui você vai ter um grande problema certo faça a linha dobrada da tarrafa direitinho e mais os tensos com essa linha você vai ver que você vai ter um bom resultado ela é bem flexível né diferente da linha 050 060 né é um pouco mais grossa e ela um pouco vai estar as pontas vai ficar vai ficar aquela aquele desconforto na hora que você pegar ali na região ali da linha dobrada então essa linha aqui aqui é a linha mais a linha indicada que eu indico para vocês hoje certo galera e essa aqui além de seda né que a galera gosta de amarrar se tem esse aqui eu uso só para para entranhar a tarrafa certo inclusive eu tô até entranhando uma tarrafa aqui agora com ela né e vou te convidar para você não perder a próxima vídeo aula né que vai ser o passo a passo como fazer malha 5 né eu vou estar entranhando a tarrafa mostrando para vocês o cálculo dessa tarrafa e utilizando essa linha de seda aqui que é uma linha muito boa né que é da marca super pesca muito boa também existe hoje aí você pergunta João existe é linhas de seda que não presta para fazer tarrafa galera já testei várias marcas né todos são boas né já testei grilom já já testei já já testei da marca atum né e outras marcas também que estou testando hoje a super pesca muito boa e o preço também muito bom também beleza galera então esse foi o vídeo de hoje o vídeo rápido né né dicas de como escolher a linha correta para poder você tá amarrando o tempo espero que vocês tenham gostado de mais uma dica né próximo é nas próximas vídeo aula eu vou tá eu já vou tá amarrando os tênis já usando essa linha aqui tá bom beleza deixa o like se inscreva no canal e até a próxima vídeo aula se o nosso Deus tá mentindo valeu galera